Então pessoal, direto aqui da Central Caminhões Limitada Hoje aqui com uma raridade aí, um 690, 1984 Olha só os detalhes do caminhão pessoal, lataria impecável, feito tudo na lata Quebra-sol, faixinha, insufilme, calhas de chuva Depois vou mostrar o interior do caminhão Aqui pessoal, pneus novos, tanto na dianteira quanto na traseira São 6 pneus zero Baú de alumínio, porta lateral Esse baú tem 5 metros de comprimento, 5 metros 2,20 de altura, 2,20 a largura Vou mostrar aqui, chassi todo pintadinho, tudo certinho Molejo, molejo reforçado Cambuquinha d'água, do outro lado tem caixinha de ferramentas Os adesivos, as faixinhas, tudo originalzinho 690 Olha os detalhes do filtro, tudo novinho tá pessoal Isso é raridade O cara não encontra assim nesse estado de conservação O interior foi todo refeito Tapetinho de vinil Sofá cama Cortina Climatizador é zero Climatizador é novo Vamos começar os detalhes Esse caminhão tem direção hidráulica Freio a ar Estacionário 5 marchas MP3 player Motor MWM Turbinado Motor novo Zero Feito completo Bomba e bicos novos também Caminhãozinho aqui é pegar e trabalhar pessoal Ótimo custo benefício Caminhão de um valor agregado mais barato Caminhão aí pra quem quer fazer entregas E viajar aí com Com a confiança de um motor novo Tá ok pessoal? Maiores detalhes aí no site, no Instagram Facebook E pelo meu WhatsApp Até mais